E agora eu quero te fazer um convite todo especial. Você ainda não conhece The New Jack Burger Grill? Então vem comigo porque você, eu tenho certeza, vai se apaixonar. Pra começar, continua a promoção dois lanches por R$ 15,90. Quais lanches são? Você tem a opção de hambúrguer, cheeseburger, cheese maionese, cheese salada, cheese bacon e cheese egg. Esse, por exemplo, é um cheese salada e esse aqui é um cheese bacon. Dá uma olhada na carinha. Olha os molhos que eles fazem aqui. Deliciosos. Dois super lanches por R$ 15,90. Agora você vai falar, não, eu não tô com muita fome, não tem problema. Pode vir aqui pro Happy Hour porque eles têm porções incríveis como de picanha, filé mignon e drinks maravilhosos. Essas caipirinhas, gente, se você experimentar, eu tenho certeza, você vai viciar. Essa aqui é de frutas vermelhas, mas a gente tem também de frutas amarelas, de caju e uma infinidade de sabores. Gostou? Quer saber mais? Então não perde tempo. Aqui na Renata de Andrade Maia com estacionamento na porta. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Você quer dar um presente legal no fim do ano? Super criativo? Então, olha só. Tem aqui, ó, as cervejas artesanais da Roleta Russa, uma marca super bacana que vem com copo, todo estilizado, muito bacana, né? E também tem a marca própria do Daniel Jack. É legal demais, né? Olha, eu garanto pra você, se você experimentar, você volta e vira cliente como eu, tá? Não tô falando de hipocrisia, não. Não é de boca pra fora. Eles são especialistas. Preços acessíveis e qualidade indiscutível. Doutor Renato de Andrade Maia, 270. Mais informações você tem também no WhatsApp, olha. 96059-6428. The Daniel Jack Burger & Grill. Você experimenta, você adora. Vem. E aí E aí